Quando você diz um cônjuge, você o tocou. E há um certo nível de memória. Todo o sistema irá passar por um certo nível de sofrimento. Não é apenas um processo emocional e psicológico. É um processo muito físico. Como conduzir isso graciosamente bem? Encontre a plenitude do que é esta vida. Estou em processo de divórcio e parece que uma parte de mim está morrendo. Como posso superar essa dor e seguir em frente com a vida? Você precisa entender isso. O que você chama de eu neste momento é uma quantidade enorme de memória? Seu corpo é desse jeito simplesmente por causa da memória genética que lhe carrega? Você tem o nariz da sua mãe, a aparência do seu pai e algo mais, algo mais do seu avô? Simplesmente porque o que você chama de seu corpo é um complexo aglomerado de memória? Uma memória muito antiga reside em seu corpo? O que você chama de minha mente é 100% memória neste momento? Portanto, você é um enorme amontoado de memória de muitas maneiras e a memória entra em você de maneiras diferentes? Através de todos os cinco sentidos você acumula memória? O que você vê, o que você ouve, o que você cheira, o que você degusta, o que você toca? De todas essas cinco maneiras diferentes de acumular memória, o que você vê e o que você toca são as formas de memória mais profundas? Especialmente, o que você toca cria um determinado nível de memória no sistema. Portanto, quando você diz um cônjuge, você o tocou e haverá um certo nível de memória. Agora, duas pessoas que compartilharam as suas emoções, o seu corpo, as suas sensações e a sua moradia, porque duas memórias se fundiram de várias maneiras, separadas é quase como despedaçar a si mesmo. E isso não vai ser fácil por várias razões. Mas, ao mesmo tempo, o fato de você estar se divorciando significa que você quer acabar com essa memória de alguma maneira, talvez não apagar essa memória, mas alguém que foi seu cônjuge, alguém que de muitas maneiras fez parte da sua vida, lentamente, por qualquer que seja o motivo, você começou a experienciá-los como uma bagagem que você não quer carregar. Então, você quer deixar a bagagem de lado, mas descobre que a bagagem não é algo que você carrega voluntariamente, ela é algo que está grudada compulsivamente a você. Portanto, quando qualquer coisa que esteja grudada em você compulsivamente, se você tentar arrancá-la a ver a dor, mesmo que você tenha quase chegado a um ponto em que não consegue mais suportar a pessoa, ainda assim dói, simplesmente porque você está tentando arrancar uma memória, que é você, porque você é um agrupamento de memória. A memória foi construída a partir do seu cônjuge. Você não consegue se livrar disso assim, de uma hora para a outra? Se você fizer isso, mesmo mentalmente e psicologicamente, se estiver preparado para fazê-lo, ainda verá que todo o sistema irá passar inevitavelmente por um certo nível de sofrimento. Mesmo que de forma emocional e psicológica você esteja em um estado de equilíbrio que lhe permita lidar com isso, o sistema passará por um determinado processo, especialmente quando você é afastado de seu cônjuge, seja pelo divórcio ou pela morte. Você verá que a memória dentro do seu sistema é muito mais forte quando o cônjuge não está presente, principalmente quando for pela morte. Você verá que a memória de seu cônjuge está presente em cada célula de seu corpo. Se vocês viveram tempo suficiente juntos, não é simplesmente um processo emocional e psicológico, é um processo muito físico. Portanto, o divórcio é uma morte voluntária. Você decidiu matar algo que é uma parte de você, de alguma forma. É por esse motivo que, tendo essa compreensão da existência e da maneira como o sistema funciona, que sempre lhe disseram, até que a morte os separe, você não vai se separar, porque há uma memória física e o corpo não tem o equilíbrio da mente. A mente pode decidir e dar a volta por cima, mas o corpo não consegue. Quanto mais memória você acumula nele, mais confuso ele fica. Portanto, com um tipo de memória, o corpo lida muito melhor. Agora, que você decidiu se divorciar, seja lá por quais motivos, os quais eu não quero me aprofundar, se isso puder ser evitado, seria melhor. Mas, por alguma razão, você chegou a essa situação em que isso tinha de acontecer? Você precisa entender que o divórcio, essencialmente, significa que você optou por matar algo que faz parte de você, porque o que você chama de eu é somente uma certa quantidade de memória. Agora, como conduzir isso graciosamente? A maioria das pessoas acha que a melhor maneira de conduzir um divórcio é imediatamente entrar em outro relacionamento e um outro relacionamento do mesmo tipo? Não, você causará muito mais conflito e turbulência no sistema fazendo isso. É extremamente importante que o corpo tenha tempo suficiente para trabalhar essa memória, que o corpo tenha tempo suficiente para manter a memória a uma certa distância. Caso contrário, você vai se colocar em uma posição em que estar alegre e em paz se tornará algo muito difícil de ser realizado em sua vida. Portanto, conduzir esse processo graciosamente é muito importante. Assim como é importante conduzir cada aspecto de sua vida graciosamente e bem, você só está se divorciando do seu cônjuge. Não precisa se divorciar de si mesmo. Mas você precisa entender isso. Você já se divorciou de si mesmo. Você está praticamente divorciado de si mesmo. A sua existência foi nutrida pela criação de um vínculo, uma parceria ou um aprisionamento, dependendo de como você o conduziu, para você se sentir completo de alguma forma. A maioria das parcerias dessa natureza é formada porque sozinho você se sentiria insuficiente, incompleto. Mas a vida não é assim. Este é um processo de vida completo por si só. Não precisa de nenhuma assistência externa. Portanto, agora que você chegou a essa situação, está na hora de se voltar para dentro e ver. De qualquer forma, você está passando por um divórcio que poderia ter sido evitado, mas está acontecendo. Então, você pelo menos não se divorcie de si mesmo. Quando eu digo você mesmo, não é a parte da sua memória aquilo que a memória acumula, aquilo que é fundamental para a sua criação, você, como uma existência, você, como um ser, não permaneça divorciado disso. Está na hora de você encontrar a plenitude do que é esta vida. Está na hora de descobrir que esse ser é um ser completo, que não precisa de nenhuma existência exterior para ser da maneira que é. Para conduzir a nossa vida na sociedade, talvez possamos precisar, nós somos interdependentes, mas a existência fundamental deste, o equilíbrio que este é, o espaço que este é, a possibilidade que este é, é um processo completo por si só. A nossa interdependência é apenas baseada nas nossas demandas exteriores, mas a nossa existência interior é completa por si só. Você está se divorciando do seu cônjuge, o que é ruim o suficiente. Não se divorcie de si mesmo.